Cada dia é um baile, cada baile é um kit novo Assim que é, ela está no pé Antes dava nada, a condição era bem pouco Mas sabe né, eu mantive a fé Hoje eu estou de cordão de ouro, aqui dos novos Pra quem me ama o tesouro, vejo minha coroa Se orgulhando pra nossas conquistas Direto de mulher de dois, onde eu passo, escuto que sou monstro Mas mantive a esperança, quem sonha na luta é conquista Dão me cheirando porque meu sol tá bombando Olha o que eu tô te falando, tá bombando, tá bombando Isso aí família, vamos dar início, valeu? Isso aí é o 010 de ex-hebrinha, aquele pique ritmado, tá? E esse aqui tá diferente, tá especial Esse aqui é as atuais, quase antigas, tá? Então vamos dar início, pau no cu do mundo! Vambora, começando, cara! Irmãos, esse aí é o Matheus, para o YouTube O pai da facção, vitória na guerra! A ex-hebrinha, a ex-hebrinha A ex-hebrinha, a ex-hebrinha Manda panda pras novinhas Solta a putaria braba e faz ela molhar calcinha A ex-hebrinha, a ex-hebrinha A ex-hebrinha te pega de jeito e te dá várias catucadas A da, a da A ex-hebrinha te pega de jeito e te dá várias catucadas Vai tomar, ó, chicoatão, bebê! Toma, toma, toma Empina, vai! Toma, 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 toma Toma, 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 toma vara, toma, 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 toma Ainda tá pra nascer, bebê, o Matheus balha é o frez do YouTube, entendeu? Tá bom, bonitinho? Tô nessa, nessa, nessa é assim, ó Vem da coça de xereca e tomou um chá de pica Me explica, me explica Elas que é da paraíso, que é da tropa do... Vem, cara, vambora Tá se fazendo, sei que ela tá querendo A chefinha, ela mostra Vambora, caralho Vem da coça de xereca e tomou um chá de pica Me explica, me explica Quer sentar pro DJ Zebrinha, que é da tropa do Inguiça? Me explica, me explica Quer sentar pro DJ Bruno, que é da tropa do Inguiça? Quer sentar pro DJ Juninho, que ele é da tropa do Inguiça? Quer sentar pro DJ Lele, que ele é da tropa do Inguiça? E as criadas paraíso, que são da tropa do Inguiça? Ah, ah, ah Vai jogando Vai, vai, menina Vai, vai, menina Vai, velho Cetinha Quer sentar pro DJ Zebrinha, que é da tropa do Inguiça? Me explica, me explica Quer sentar pro DJ Bruno, que é da tropa do Inguiça? Quer sentar pro DJ Juninho, que ele é da tropa do Inguiça? Quer sentar pro DJ Lele, que ele é da tropa do Inguiça? Quem tá de frente, eu matou bala Vambora, vambora, é sério que é ritmado pra caralho Socorro, vem Torubu Que caralho, tá foda aí Torubu Eu quero foder Torubu Namorão, 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 namorão Tu vai de Torubu Todo sábado, vai no Torubu, cara Toradora, dona, bota a palma, dá a mão no chão e vai tomar couro com coça Tem com DJs, eu tenho a mais de dar couro com coça Coro com couro com couro com couro com coça Tu quer pivaca grande, tu não gasta de broça A roda do uísque, foi na roda da vossa Coro com couro com couro com coça Arrançado com pano, não senta na pirata Coro com couro com coça Isso vem do bailão do Urugu, ó Como sabe, o crime é esse, como sabe Os amigos tá com dó, titi da PCX9 Os amigos tá com dó, titi da PCX9 Da Patropa, da Patropa Ponta convencião, dá patropa na barra tinha Trapa na barra tinha Centa pra um elegante de appointed com cepinha Centa pra grounds Jose, o Jeni tem pegando Vamo E os amigos da PCC novinha cara A novinha brotou no Lubu de um jeito gostoso que ele sensaciona Você fica de bota na cara com belo que não é normal Que finge um anal, mas primeiro faz carinho na pica Ela quer fumar um marroquim entre quatro paredes fazendo orgia Vai tomar pirocada na chica porque é o dinossauro na onda do verme Vai levar macetada no ânus porque minha piroca tá de miraleza Tá cansada de espança um pouco, é de água que bota energia Mas só vou deixar sair da trinta depois que o relógio bater meio dia A novinha tá tomando pau, a novinha tá tomando pau Se lambuza na porra da pica, depois você goza no sexo anal O zebrinho tá tido no pau, o julinho tá tido no pau Se lambuza na porra da pica, depois você goza no sexo anal De bebê não tá tido no pau, de bebê não tá tido no pau Ela senta na porra da pica, depois ela goza no sexo anal O zebrinho tá tido no pau, o de bebê não tá tido no... Ela senta na porra da pica, depois ela goza no sexo anal A novinha pro pique na torre de um jeito gostoso, que é sensacional A novinha pro pique na torre de um jeito gostoso, que é sensacional É no body da Colômbia A tampa mais falada da Colômbia Então deixa a nóis passar É a nóis que proporciona a noite de prazer Pra essa piranha Elas querem condição, porque o zebrinho tá na moda Toma condição, agora senta na peruca Elas querem condição, porque o zebrinho tá na moda Toma condição, agora senta na peruca 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 Vai sequenciar de vapo, vapo Bbur we're on hands Bbur we're on Bbur we're on Now sobre a arena Bear Yuv Oe a galopinho Ae O na gajofan Goose Treke Cê da pra trova de luz Me chama de pirainha, me chama de piriguete Fala bebê, fala pra mim que você quer que eu te chamo, fala Fala bebê, me chama de piriguete Me chama de piriguete Esse aí é o Matheus do YouTube, vai da facção Vitória na guerra Que tu tá parente, oi pute da puta tá gostosinha saliente Não vinha safada, não vinha sapeca Eu vou botar minha piroca na tua cheira Eu vou botar minha piroca toda na tua cheira Eu vou botar minha piroca toda na tua cheira Ela sabe que hoje tem, eu falo que vai botar Fica o baile do urubu, na intenção de transar Só que o mais impressionante é que ela vem de lá andando Vem tu, cê te amo Joga pros importante Cê tá na piroca do Netão, que é traficante Cê tá na piroca do Flamengo, traficante Tô no pião, não tem doha anficante Tô no pião, não tem doha anficante Semandinha é bom demais A bala do urubu, o lima tá gostosão A bala do urubu, o lima tá gostosão Ela roça xarequinha no meio, tá do netão Só vai perdendo chico, é que não tem jeito Ei, caralho Ela roça xarequinha no meio, tá do netão A xarxa xarequinha no meio, tá do netão A xarxa xarequinha no meio, tá do netão Não é tão assim que se encontra lá Chaco, 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 chaco Jogo, 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 jogo pro cintão Vai passar sarrando, vai passar sarrando Vai passar, vai passar sarrando No merda do netão Vai passar, vai passar sarrando Vai passar, vai passar sarrando Vai passar, vai passar sarrando No merda do netão Toco, 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 toco Irritmado, é ritmado, ó Toco, toco, porto, camuflado Falei pra você que é meio ritmado Para as beat do meu lado, que se amarra no perigo Black lança a regada, hoje o cross tá pra beijo Hoje os creia tá pra beijo Pique vagabundo nato, sexo sem compromisso Tem de peixe, tem de carro Mas me deixo de ser no risco Pique jogador, mas cara Gostei, deu um sorriso Quero pro pequeno carro Pra nós cuidar de me ser Chacoalha, sabuceta Chacoalha, sabuceta Chacoalha, sabuceta Fique salta pra beijo Chacoalha, sabuceta Fique salta pra beijo Se solta, se solta, se solta Se solta na minha piroca Se solta, se solta na minha piroca Se solta, vai se solta Se solta, vai Se solta, vai se solta, vai Bota com raiva Pedido a pedido Você mulher que aguenta a piroca toda Vai Bota com raiva De quatro, vai Vai Bota com raiva Mais, 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 mais bravo que o Matheus Bala Ainda tá pra nascer, baby O Matheus Bala é o frente do YouTube, entendeu? Gravou, bonitinho? Tavo, 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 tavo Se consigo Mato com a feira Fica de quatro De ladinho Se consigo Mato com a feira Fica de quatro De ladinho Um Bota com a feira меся$ Fica de quatro Vai De ladinho Deixa eu De ladinho Possa De ladinho Leia 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 kleine Leia Quero ver só as debochada presente Ritmado, ritmado, muito ritmado Era debochada, debochada, debochada Quando chega lá na treta vai tomar essa botada Vai tomar essa botada Vai tomar essa botada De quatro vai Pede que eu boto, vai Quem tá de frente é uma turba Tem que respeitar Agora disfarça, olha pro bof que tu quer dar Fala pra ele assim Ser gostoso, ser gostoso Olha pra ele e fala Gostoso Gostoso é você de quatro na minha cama Gritando bota pedindo soca Botando tudo na tua xoxota Rebole e joga, rebole e joga, rebole e joga Rebole e joga na minha piroca Na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca Gostoso Gostoso é você de quatro na minha cama Gritando bota pedindo soca Botando tudo na tua xoxota Rebole e joga, rebole e joga, rebole e joga Rebole e joga, rebole e joga Na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca Na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca Gostoso 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 Na minha xé eu rebolar Gostoso Tô rebolar Não sabendo Gostoso Por que os cria feixam Vambora, é só lança a merda, é só lança a merda Vambora, é só lança a merda Faca senta pra vagabundo, porque os cria deixa forte Nmax e PCX, só pra te deixar forte Vem piranha consciente, que o clima é E hoje tu vai foder numa onda diferente Dá buceta pro vapor, fode fode com vapor Dá buceta pro vapor, dá buceta pro vapor Dá buceta pro vapor e dá buceta pro gerente Vem mulher, vem caralho Dá buceta pro vapor, dá buceta pro vapor Dá buceta pro vapor, dá buceta pro vapor Eu sou um cara inteligente, parou do meu lado Ficou olhando pro meu pente, ficou tava atrasado Cabelo cortadinho, com a farda da lacoste Bigode infininho, o zebrinha que falou Que essa mina é mercenária, na chota Ela é rica no cozinho, é milionária O cassito que falou que essa mina é mercenária, na chota Ela é rica no cozinho, é milionária O zebrinha que falou que essa mina é mercenária, na chota Ela é rica no cozinho, é milionária O cassito que falou que essa mina é mercenária, na chota Ela é rica no cozinho, é milionária Eu vou jogar, pra jogar, pra jogar, pra jogar, pra jogar, pra jogar Volcando, 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 volcando E caralho, essa foda Amiga China Um pontinho gostosinho O agulho tá doidão, moleque doido O moleque é fachante Ela vai descer do santo, no palio da vera D faisait cozinho Tipo assim, tipo assim O combo que A pedido! A pedido! A pedido! A pedido! A pedido! A pedido! Só que a queie quebra, só que a queie quebra tudo no passinho, ó! Vem caralho! Oi? É na rua da p... Copos quebra tudo, ó! Tchau, tchau. Tive que lançar, tive que lançar, tá ligado? Vamo começar aquele medo de putaria gostosinho. Ei, negão, eu te bequei. Vamo começar, hein? Porque ela aqui é tropa. Ela aqui é tropa. Ela veio aqui pra penha. Deia de tesouros cria. Foi tentada pro negão, mas ela não aguentou. Quem tá de frente eu matei um bala. Porque ele me dava. Mestre da machucação, na dd ela desmaiou. Tiririca da carimbaço, pachá preto em putaria. Quando os cabazos não morreram, esse cara já arrancou. O fofoca que é o chia. O juca rei da novinha. O perverso e o paizão, mulher vai te dar peru. O perverso e o paizão, mulher vai te dar peru. Aí como é que nós chegamos? Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Debochado, hein? Trava Deus, debochado tá aí, né? É o PH, mulher, vem. Oi, oi, oi. Trava Deus, debochado. Debochado, hein? Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Pega a visão. Debochado, hein? Mano, o tizinho pega firme e as novinha tão sabendo. Quebra a tua de cama, boxe, parece um bicho metendo. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Debochado, hein? Oi, 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 oi. É guia, pao. O DJ é tipo ladrê. No filme da branquela. Deixa em cadeira de roda. Arrompe, deixa ser foda. Vale do jacaré. Quem curte vale do jacaré aí? Irmão, esse aí é o Matheus Guara do YouTube. O pai da facção. Vitória na guerra. O poderô tá formado. O poderô tá formado. O poderô tá formado. O poderô tá formado. Basta o fruto, se danado, é o comentário danco a vela. Queria mandar o alôzão, vai a família do P.A. Valeu, como chusão, Pedro Almeida, Loutonni. O Kevin rei telas. O nariz rei telas. O PT rei telas. Debochado, hein? Bebredor de cama boxe, parece um bicho metendo. Parece um bicho metendo. Entendeu? O Tiki rei telas. O PC rei telas. O GG rei do rei telas. Credito, rei telas. Nos faz logo, não é da mulher. O que no B rei telas. Parcelo em rei telas. Mano, Figo rei telas. Cafizo rei telas. Campeão rei telas. E quem quer ver ou não tem dentro? Me botam de bota, te bota, puxar meu cabelo. Me dá um azude, Paulo não cheira. Me botam de bota, puxar meu cabelo. Me dá um azude, Paulo não cheira. Paulo não cheira, Paulo não cheira. Paulo não cheira, Paulo não cheira. Bom dia! Bom dia! A tropa do Marreta. Chama ela! pra piscina, bom dia, bom dia, a tropa do narreta, te chamo pra piscina, bom dia, a tropa do urso, te chamo pra piscina pega ela massa ela da uma soja eioca, pra ela ficar falando que o jeber é mão de foda, pra ela ficar falando que o jebr é mô de foda, pra ela ficar falando que o jeber é mô de foda, pra ela ficar falando que o jeber é mô de foda apeita para ela ficar falando que o jeber é mô de foda mediote, foda ele baje pra caralhe um silver o Iobecinya ta forte, ca gop camuflada pro pentão de robó assistant o pedico ta forte o registered gramado de rô comete Fique muito forte, chegue de maldade, água aqui na mufada, com o tempo de óbua fora Vambora, 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 pique do sítio, pique do sítio, é assim ó Olha a tropa do CK passando aí, novinha, olha a tropa do CK passando agora Olha a tropa do CK passando aí, novinha, olha a tropa do CK passando aí O da Ronda tá forte, o Binho tá forte, o Global tá forte, cheio de malote Na Glock camuflada, com o pentão de Robocop, o Ted está forte Quem tá de frente eu matei o bala, tem que respeitar O da Ronda tá forte, na Glock camuflada, com o pentão de Robocop O porco tá forte, o Fiará tá forte, na Glock camuflada, com o pentão de Robocop E com as piranha, que gosta do malote, a pedido da firma Sarra, 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 sarra forte, na Glock adaptada, com o pentão de Robocop Sangam, 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 sangam forte Na gloca da pitada com o pentão de Robocop Na gloca da pitada com o pentão de Robocop, olha só, olha só É o New York, cheguei em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Joga tudão, vai, bebê Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai, já se prepara, narra, bota, bota É o New York, cheguei em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa E eu boto com pressão Então vai, já se prepara, narra, bota, bota Preparam, que eu já, ôi, toma, tomar, 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 tomar Mais uma do Raque M Toma, tapa na cara, toma, tapa na cara, toma, tapa na cara, toma, vai, toma sequência de tapa na cara Sequência, vai, vai tomando, vai Trampa do Raque M Só quem curte mais uma Mano, mano, dengo com o Flamengo O Netão e o Coruja Dragãozinho, taca na chanta, o Jorge come tua bunda LCK, tuca firme, arrependa do Fusinho Tá tapada tua cara e vai chupar o teu peitinho Hoje é tapado o se te arrebentar na hora Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 Quando mais eu vou gemendo, o novinho me foge mais Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me foge mais Trampa no osso, turubu Quem tá de frente eu matei o bala Tem que respeitar O que tá, o que tá tão, o que tá tão, o que tá tão, o que tá tão, o que tá tão Tô, 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 tô Tô, 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 tô Ó minha família da sensualiza Hoje eu não conto, eu não afim, eu viado no amigo Filha da burra, não mora a cara Mico, 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 mico Mico, 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 m E o papo que vem pir lightning Ah! Chorando no bolo Vai joavam no YouTube Vai jogam! Vem tá de cor Tay? Ai the caray! Mico 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 sita vai Adoro, mu Eu vou pra pista sozinho, eu troco tiro toda hora É só eu e o meu meota É só eu e o meu meota Com a mochila nas costas, a glock na cintura Eu troco, eu troco tiro toda hora Preparado e consciente, preparado e consigo O AK do Flamengo só tá com arremetente 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 Eu vou pra pista sozinho, eu troco tiro toda hora O AK do Flamengo só tá com arremetente Ela graviu os amigos de pressa, ela não resistiu Agora não resistiu Cê bandido é bom demais Olha só o que ela faz Quando ver a peça do pai Cai cai na rua do pai Vai caindo vai, bebê Ai, dai, na rua, dai, ai, dai, na rua, dai, ai, dai, na rua, dai Tem um grande rir da ponte mais, olha só o que ela faz, uma duva que é sarrada e vai Que tá na fada, que tá na fada, que tá na fada, que tá na fada, que tá na fada Quem conhece, quem conhece a talarica de plantão, aê Eu rezo por você que não pode postar, uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá, que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter, Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tenta perder, 01 sempre foi ela, 02 você Então para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga, e tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga, e tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga, e tu vai tomar um pau Talarica, tava sentando no macho da tua amiga, e tu vai tomar um pau Você está curtindo o melhor baile da cidade Quem é coreão de inocente, mas não é Faz o tipo de santa, mas não é Quem tem uma amiga chuparina, amiga chuparina aí Indecentemente sabe como é Olha pra ela que essa música é dela Olhei pra ela, deu um match, ela jogou pro Kevin 2, ela quer se envolver Ela falou que tá mal que me pediu um chiclete, eu pensando em fuder Ela com a boca no babaloo Ela com a boca no babaloo Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu gul Ela com a boca no meu gul Ela com a boca no meu gul Ela com a boca no babaloo E ela puxar, a habilidade dessa mina é absurda Ela rebola essa ligada no meu chiquete Imagina essa filha da puta que é E ela puxar, a habilidade dessa mina é absurda Ela rebola essa ligada no meu chiquete Imagina essa filha da puta que é E no baile da matinha BR da Tijuca e Cabilão to balançando atrás O tempo ta novinha Descendo no chão rebolando Vai rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer fuder no beco ou na casinha E a tropa do Lazer já convocou tas amiguinha Toma vai novinha, toma vai novinha Surra de cassete bem na tua bucetinha Toma vai novinha, toma vai novinha Surra de cassete bem na tua bucetinha Olha como é que ela brota Filha da puta é gostosa Toma vai novinha, toma vai novinha Surra de cassete bem na tua bucetinha Toma vai novinha, toma vai novinha Toma vai novinha, toma vai novinha Surra de cassete bem na tua bucetinha Toma vai novinha, toma vai novinha Isso aí minha família, pega a visão, comprometido tá aí, 010 na pista, partir de agora, sequência das antigas, só que eu já curti o baile do Pichão, baile do Marretão, aí, vem caralho, vem, começa, sequência do baile do Marretão agora, vem piraita, vem piraita, vem piraita, vem piraita, vem piraita, vamo relembrar, 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 Vou comer sua chataú, vou te dar essa moral Vou te dar essa moral, vou te dar essa moral O negadrão, bato uma reta Vem piranha sua cachorra, hoje tu vai pegirar É hoje, hoje tu vai dar por cima Hoje tu vai pegirar É uma renda, é uma renda Esse é o DJ Zebrinha, vai comer sua bucina É uma renda, é uma renda Essa é a tropa da grande, vai comer sua bucina O trem bala tá passando, vai sarrando tudo nela Essa tropa vai passando, vai sarrando tudo nela Os cria que tá passando, vai sarrando tudo nela Os menor que vai passando, vai sarrando tudo nela Aqui você é bem-vinda, bem-fiel e bem-amante Sustenta a novinha, essa é a tropa da grande Sustenta a novinha, essa é a tropa da grande Fica suave mulher, você vai fuder pros cria Vem fuder com macacão, vem fuder com macumbinha Essa tropa é essa gás, vai você fazer macete Hoje tu dá por majo, o piloto ir pro cheiro Hoje tu dá por majo, o piloto ir pro cheiro Hoje é sabadão, tem mulher que tão pra foda Vem da puma no pt-pupo, dois vênios, joda-joda A tropa é essa, você pode me escolher Ou tu dá por majo, o piloto ir pro cheiro Ai, 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 ai Ai, 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 ai Olha na vinha, olha na vinha, não explano que eu faço Mas se tu quiser eu deixo explanado Pode ficar puta, mas não sou tarado Mas se tu quiser eu te pego no pt-pupo, não vinha Fica louca, vestia igual droga, se sai do DJ, duvido que não vou Ai, droga, ai, droga, ai, droga, ai, droga Pode ficar puta brotando FM, mas vai ser de leve em escova nos braços Só faz de safada rebola gostosa, depois sente amor pela minha piroca Ai droga, ai droga, ai droga, ai droga Cada pequena não presta, é vagabundo mesmo assim ela adora Ai droga, ai droga, ai droga, ai droga Uma das mais pedidas Eu dei pro DJ Zebrinha e ele me deixa chocada Eu vou dar de novo só porque eu sou sacada Eu dei pro DJ Zebrinha e ele me deixou tarada Eu vou dar de novo só porque eu sou sacada Tava, tava safadinha, safadinha, safadinha Muito, muito bom seu cara, só você tá apertadinha Vai Zebrinha, não para, vai Zebrinha, não para, vai Zebrinha Para, vai Zebrinha, não para, vai Zebrinha, não para, vai Zebrinha Para, vai Zebrinha, não para, vai Zebrinha, não para, vai Zebrinha Vem me comer de novo só porque eu sou safado Vem me comer de novo só porque eu sou safado Tu é piranha, tu é piranha, tu é piranha, tu é piranha, tu é chá preta não ganha Vem me comer de novo só porque você é um fã, vamo, ar globo Tu é piranha, tu é piranha, tu é piranha, tu é piranha A fiel não faz o que tu faz na cama Tu é piranha Tu é piranha Eu mancho dela a cama Tu é piranha Tu é piranha Eu mancho dela a cama A fiel não faz o que tu faz na cama A fiel não faz o que tu faz na cama Tu faz gozar em quatro temporadas Tu faz gozar em quatro temporadas De quatro, de lado, de bruxo, sentada Cachotato, engole pau e com o bumbum tu bate A fiel não faz o que tu faz na cama A fiel não faz o que tu faz na cama A fiel não faz o que tu faz na cama A fiel não faz o que tu faz na cama Fode, fode, sem Paranque, alguém quer o baile do Marreta Tá gustoso, tá que tá Hoje eu vou brotar o bypass do해야z Os Criea vai te chamar... Oi, cara... Intimadas não antigas atuais a intimada Ça, ça, ça! Vai passar um recorde Boa, bovinha, bovinha Pô, novinha da povo Bota na boca Pô, novinha da povo Bota lá, bota lá, bota lá, bota na boca Alô, está, alô, está, alô, está, alô, está Vai lá repetindo também É senhor, tu quer fuder com os crimes Mas o cara da profissão é perigo Tu vai dar buceta no Peixô Peixô não mudou, agora é a santa É a santa da paraí Bota lá, bota lá, bota lá, bota lá, bota lá É a pesquisa, é a pesquisa, é a pesquisa Os munhecos são fudis, só chatos Tu rege, tu vai ficar cagas Dropa da paraíso, você não se mete Artista da rua, só 11 leitura O bom já é o escolás Pai naorship, rouba tudo Tem vinagos, criminoso, quer da profissão Hoje tu vai dá buceta no Beijô da Paraíso Vander SPIRING Pża saia voloboquinha O fechão da paraíso Pode lembrar que nós só rouvamos os corações das mulheres Música Com saudade Música Hoje tu tá imantando, cabelo branco santo Música Quem de madeira entre as pernas é o galeto do lado Tá piroca pra ela, tá no pitiputão Elas vêm e empurraram o pão Música 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 Já comeu mais a metade aqui da sua tela Vem piranha suliz, é só pra ter sua voz Marreta vai que não se alquinha no primeiro rato Vem piranha suliz, me deixa desbordar 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 Música Vem piranha suliz, me deixa desbordar Vem piranha suliz, me deixa desbordar Vem piranha suliz, me deixa desbordar Reconha, 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 reconha A treta do cajueiro Hoje vai chover piranha Ô menina, senta firme nessa porra Rebola com a esposa e a capa com a minha rola Oh, divina, senta firme nessa porra Rebola com a esposa e a capa com a minha rola Oh, pira não Mulher, mulher, tu tá acanhada, vem pra dois, perdeu o inseto Quem vai punir tua jota é o meu parceiro Rebola, toca, 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 é meu irmão, a benção Vem fuder, vem fuder naquele pico, ele vai te levar pra paz e vai te comer na suíte Novinha, tu quer fuder, vem gozar sem compromisso Doze horas de prazer e o pé acabar contigo Oi, eu vou acabar, vou acabar, vou acabar, vou acabar contigo Oi, eu vou acabar contigo Nunca fique envenenizado em Coteca, só fui por dentro Eu vou ficar de quadro, tu tira sua cueca Aí você escolhe, tu ou na xereca Puxando meu cabelo, batendo na minha cara Essa piroca grossa mete tudo Aqui no Jorge Turco, eles só botam com raiva Eu vou dar para o marreta da mamãe e pro paraíba Aqui no Jorge Turco, eu tô ficando muito queso Vou fuder com o mano porco, com o espelho e o mano beijo Caralho! Olha a família da galinha, caralho! Na favela da galinha, na favela da galinha Hoje tudo dá pro zebinha, vou botar na filhinha Na favela da galinha, vou de pegar na filhinha Fthink, fucham a fernose O dobelo da galinha, ele quer fuder No baile do Manguinho, a noite é só um dia Caroço eu te pergunto, você quer, você quer putaria? Capoeira eu te pergunto, você quer, você quer putaria? Paraíba eu te pergunto, você quer, você quer putaria? Você, você, você quer, você, você quer... Você quer, você quer putaria? Você, você, você quer, você quer... Você, você, você quer, você quer, você quer, você quer putaria? Quem já curtiu o balão do pistão? Quem já curtiu o pistão? Chafan, chafan! Chafan, chafan! Chafan, chafan! Chafan! Chafan, 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 chafan! Tentan はい Tentan mas Tenta na pica Chiquotão na posissão Tenta na 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 tent Música Tu abre checa, fecha checa, abre checa, fecha checa Se tu tiver cansada, tu chama tua colega Abre checa, fecha checa, abre checa, fecha checa Moleque se garante, nunca vai chamar colega Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Teste em denó, pra nossa sala Teste em dení, pra nossa sala Novinha do Cubango, vamos combinar Novinha da Santa Rosa, vamos combinar Pode comigo ir com o meu afim O bumbum manda batua O bumbum manda batua O dia de jogo tá tocando, tá tocando O dia de jogo tá tocando, tá tocando O dia de jogo tá tocando, tá tocando Vou chupar, vou chupar, vou chupar Vou chupar, vou chupar, vou chupar O pirulito de gelo Mega arritmado, caralho Eu gosto muito pra caralho Vai mamar, mamar na pã Vai mamar na pã Mamar na pã, mamar, mamar Eu amo aquele que tem Tá tudo seguindo, falando avisa Todas as novinhas Eu gosto muito pra caralho Vai começar a botar, rirando Vai tampa Quero ver todas as mulheres Não vale fazendo assim Chacabundei mim Eu gosto muito pra caralho Raspadinha, cheiradinha, bem limpinha, bem raspadinha Eu gosto muito pra caralho A moleque vai com a xereca raspadinha pro baile Raspadinha no chão, puqui, puqui, puqui Raspadinha no chão Raspadinha no chão É o Ruki que tá mandando Raspadinha no chão É o Ruki que tá mandando Bom na xereca, bom no cu Bom na xereca, bom no cu Bom na xereca, bom no cu Que agora mudou Bom no peitinho, bom na boca Bom na boca, bom no peitinho, bom na boca Bom no peitinho, bom na boca Parou? O que é isso? O que é isso? Tchaca, 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 tchaca na butaca Tchaca, tchaca na butaca Tchaca, tchaca na butaca É o encontro do Lulu, junto com sua tabaca Quando toca você chame, chega, fica apaixonado Tchaca, tchaca na butaca Tchaca, tchaca na butaca Senta, 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 senta no meu palco do Senta, 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 senta no meu palco do Senta, 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 senta no meu palco do É muito crime, os criados prazeres metem bala É muito crime, os criados prazeres metem bala É bandido pra caralho e as novinha não resiste Vem maré a fuzil, vem maré a fuzil, vou te levar pra minha surrida Vem maré a fuzil, vou te levar pra minha surrida Vem maré a fuzil, vou te levar pra minha surrida É muito crime, os criados prazeres metem bala É muito crime, os criados prazeres metem bala É vazio, vem maré a fuzil, vai pegar os janeiros que não vai se esclarecer Vem com essa cara, esse é um gado alimentar É na cama, as que ela gosta de amarrar É na cama, as que ela gosta de amarrar É na cama, as que ela gosta de amarrar Se sua amiga for piranha, aponta ela, chama ela Explana o nome dela, aponta ela, chama ela Explana o nome dela Tá vindo pro Pixinha, pra poder dar a xereca O Juninho que tá tocando, comandando essa energia Veio, veio pro Pixinha, vai perder a linha Hoje quem te come é o DJ Zebrinha Hoje quem te come é o DJ Zebrinha Não conseguiu se controlar, joga o bucetão Vai passar sarrando na frente do marretão Encosta a buceta no AK Encosta a buceta no AK Ó, 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 óvinha pode escolher qual da tropa que tu quer Ó, óvinha pode escolher qual da tropa que tu quer Vai passar sarrando na frente do, na frente do, na frente do, na frente do, na frente do Na frente do, na frente do, na frente do marretão Baile do jacaré Sedificando, com a damn O soldado Pelo da praça Didn't say, hein засém Essa arapa do砂pa, não fica com o negra buscando O bairro e o marquim, que vai me levar patriarca O baile do jacaré joga na cara do cheveu O baile do jacaré joga na cara do cheveu Esse é os caras do mundo, na ligada é separada As lindas, fica de colher que é faixa preta O baile do jacaré joga na cara do cheveu Eu quero, eu quero uma fuma aqui do jacaré Porque ele é dançoso, cacaba, tá famoso pra caralho Na boca da mulherada, e no barraco dele Com presença complicada, e no barraco dele Pra eu estar na base assim O baile do jacaré joga na cara do jacaré Pato bebe, fuma, pode, pode, fuma e sai fodida Pelo lado da seguinte Pra não vir, eu tô zebando Pato bebe, fuma, pode, pode, fuma e sai fodida Pato bebe, fuma, pode, pode, fuma e sai fodida Pato bebe, fuma, pode, pode, fuma e sai fodida Pelo lado da seguinte Pra não vir, fuma, mas nós eu vou te dar uma ideia Boaile do jacaré Esse bicho mais de 20 engravidos Limar no jacaré, essa é sensacional Comigo é diferente, vamos Bota na, bota na, bota na, bota na, bota na Bota na esponca Pato bebe, bota na, bota na, bota na, bota na, bota na Bota na, bota na, bota na, bota na, bota na, bota na Nosso boquinha gosta muito, ó boquinha, ó sábio Ouça, pode do faixa meta, DJ Zebrinha A gente pega a ponta firme, faz você se apaixonar Capirota por baixo, que eu rebolo e senta por cima Capirota por baixo, que eu rebolo e senta por cima Se quer dar você vai dar, os cara pega bolado Quem te come é o tebinho, o PT e o descontrolado O povo te pega firme, vê você perder a linha Capirota por baixo, que eu rebolo e senta por cima Capirota por baixo, que eu rebolo e senta por cima Você fode em coxa foca, primo bem o formiguinha O limpinho te pegou, te deixou cheio de tesouro 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 Tropa da Parma 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 Tropa do Batote 3 Viado Tropa da Parma Tropa da Parma Puta, puta pepe esse complexo Faça se carretimou Peraí que o baile do Batou calou Os cria que para tudo Elas joga na cara e não se assume Bora montar o Batou O PT tá passando de Glock As piranha jogando como de costume O B.O. e o Mano 21 tá passando de Glock As piranha do Batou Passa a jogar na xereca Que se não jogar Ela fica pra o careca Olha como tá o Batou Olha como tá o Batou Puxa 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 Agradecer a todo mundo que ficou esperando Valeu Que se amarra no meu trabalho Vou jogar minha saideira Valeu Qualquer parada contratar Só entrar em contato com a Parais e Produções E aquilo Saideira Ela senta firme ela e presa Ela senta firme ela e presa Ela senta firme ela e presa Saideira valeu Ela e presa Ela senta firme ela e presa Ela senta firme ela e presa Ela senta firme ela e presa Fui que fui valeu Fica a vontade Mostra a sua habilita Ele tá de frente Eu mandei um bala Vem jogando aí Joga o Rabitou Vem sarrando a danadinha No cavanha de putão Vem jogando aí Vai 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 muzão Se concentra para o bom Faz a posição Palma da mão no chão Dá o sentadão Dá o sentadão Sentadão Concentradão Palma da mão no chão Sentadão Nosso bailou no buco No cubinho Concentradão Vai Palma da mão no chão Vai Palma da mão no chão Vai Vai Sentadão Vai 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 Porta Sacanagem Ha, gera Ha, ja, ja Bem strarando a danadinha Bem strarando a danadinha Bem strarando a danadinha No cavanha de putão Bem strarando a danadinha Bem strarando a danadinha Bem strarando a danadinha Bem strarando a danadinha Mmm ЩW No cavanha de putão Ouçar Pódigo Faixa Preta DJ Zebrinha Ha, 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 ha ha, ha